E eu tava com tudo aberto ó já molhou dentro do nada começou aqui o o pessoal tá me saindo para comprar mais coisa no mercado porque nós acabamos consumindo o estoque né então não é que falta nós temos água ali para muito tempo tem pilha tem tudo essas coisas tem tudo mas acabou tipo sabão para lavar roupa para lavar louça alguma comida então tamanho lá no mercado pegar essas coisinhas que não são tão urgentes mas tá tudo ok estamos seguros e por aqui olha só alternando sol chuva sol chuva sol chuva às vezes as duas coisas ao mesmo tempo não é o normal aqui aqui ou tem solão ou tem chuvona a tarde agora costumava chover sempre mas começa a chover desaba o mundo e para é assim que funciona e agora tá alternando que não é muito comum pelo que eu vi no wind ele já tá ele tá nas barramas ainda não acabou de passar pelas ilhas mas ele tá tu dirige ela ele tá na lateral cadê a chave do carro pois é ele tá os efeitos dele já começaram aqui na costa lateral aqui pela nasa mais ou menos que é a altura da de orlando né na flórida vamos lá e assim pessoal eu tô tentando responder todos os comentários comentários mas não vou conseguir dar conta por muito tempo tá então se por acaso eu não responder me perdoem porque eu faço questão de responder todos mas como eu tô postando no instagram nos stories no facebook e os vídeos do youtube tá corrido e tem bastante gente fazendo pergunta e eu não tô conseguindo responder para todo mundo então e também se por acaso deixar de dar notícias também não se assustem porque pode ser que falte luz e que eu não consiga atualizar vocês né mas estamos ok não se preocupe por aqui por enquanto ainda vai passar como o tropical storm tempestade tropical acabou acabou de receber uma mensagem que eles não podem sair de casa sério será que vai acontecer com nós vamos logo para o mercado de uma vez sim por isso vamos logo antes que feche o mercado mercado aqui pertinho ai ai tá prometo que eu vou dar notícias sempre que possível tá vou continuar atualizando vocês nossos velhos também foram com salárias quartas a gente tinha sido com salária terça também agora fomos quarta por causa do que o franco não tá indo muito devagar e também possa com salar quinta ou até sexta mesmo porque ele tá devagar então eles estão tirando esses dias aí do thanksgiving que é uma semana inteira que aliás nós pretendíamos viajar né mas eu não sei se vai até quinta e sexta eu acho que não eu acho que ele deve acabar antes porque depois que ele chegar aqui na lateral da flórida quando ele tiver como olho aqui na lateral da flórida eu acho que ele vai andar mais aí eu acho que ele se ele só só que ele vai acabar indo lá para cima para as carolinas para georgia né e a última previsão que eu tava vendo aqui um patinho patinho a última previsão que eu tava vendo aqui ia chegar categoria 4 lá na costa nesses estados recebi mensagem cancelar a minha semana inteira de aula ok eu adoro aprender inglês mas essa felicidade não consigo conter será que não vai ter que recuperar também a estraga francesa é isso aqui ó eles chamam de curfew que não é pra sair das 11 às 6 da manhã pelo jeito molhou aqui ó vocês viram só o que tem lá fora agora né os carrinhos todos molhados olha já começaram aqui o halloween halloween é tão legal aqui pessoal tão legal tão legal eu tenho um vídeo do ano passado no halloween aqui ó hoje já tem alguma água aqui não muito mas tem e olha o que nós conseguimos para quem viu outro vídeo nós amamos eu e o léo e a bela nunca deixa nós vamos comprar o léo comprou umas roupas porque ele está com essa aí olha só se magrela e cresceu e é difícil encontrar roupa do tamanho dele mas agora nós encontramos o que quer mostrar léo olha o brunzeado o brunzeado dos pés dele agora agora do nada começou essa chuvarada não tem que descarregar debaixo de chuva olha ele já tem coisa no chão voando nós tentamos escolher um lugar aqui longe das árvores especialmente das palmeiras que soltam aquelas coisas mas olha como é que tá e agora vamos descarregar o carro debaixo desta chuva e aí